Eu gosto muito de brincar e fazer ginástica. Eu gosto muito de brincar de pique-pique, futebol, queimado. Pique-pique! A gente também gosta de mamãe. E se não querem brincadeira antiga, é só inventar uma nova. No parquinho, a gente brinca de pique-alto colorido. É a mesma coisa que pique-alto, que você não pode encostar no chão, mas só pode encostar em coisas coloridas. Tudo isso porque brincadeira é coisa séria, muito séria. Brincadeira não é brincadeira, né? Nesse sentido, muitas vezes, pejorativo que a gente trata, né? Quando a gente fala, eu não estou de brincadeira, né? Isso não é brincadeira, mas é exatamente o contrário, o real sentido do brincar, né? Para a criança, assim, é a atividade mais séria da vida da criança. É o trabalho, é o ofício dela, é como ela se constrói no mundo. Tudo que a criança faz quando ela chega no mundo é através de brincar. Mas brincar nem sempre é apenas diversão. É também hora de aprender a lidar com as coisas mais chatas da vida. Na brincadeira surgem os conflitos. E aí, ao surgir o conflito, eles vão aprendendo a lidar com as frustrações, com as perdas também. Porque a criança, dependendo da idade, né? E ele só quer ganhar, não quer perder. Então, qualquer que seja a brincadeira, ele quer sempre estar ganhando. Isso é nosso, né? Quem é que gosta de perder? Mas perder faz parte desse processo. Por isso, deixamos o recado final para quem mais entende do assunto. Porque eu acho que sem a brincadeira, você não é uma criança de verdade. Eu acho que com você brincando, a sua vida vai ficar mais divertida. Eu acho que sem a brincadeira, você não é uma criança de verdade.